Como já dissemos, a palavra libertação é sinônimo da palavra salvação. Isto é especialmente no Velho Testamento. Agora o povo de Israel finalmente estava liberto de Faraó e do Egito. Depois que os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho, eles estavam necessitando um outro milagre. Necessitavam orientação divina. Uma vez que eu e você temos sido salvos, necessitamos um outro milagre. O milagre da orientação divina. Pois Deus nos salva para um propósito. Paulo chamou esse propósito de a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Paulo também nos diz que quando somos salvos, somos feitos criaturas de Deus em Cristo Jesus, chamados para o bom trabalho, a qual antes Deus ordenou que andássemos nele. Fato é que quando Deus nos salva, Ele o faz com um propósito tanto para esta vida aqui, quanto para a que virá. O propósito para esta vida aqui é descrito desse modo. Trabalhamos? Exato. Trabalhos. Trabalhos o qual Deus antes ordenou que andássemos nele. Deus tem algo que Ele quer que você e eu façamos. Quando Deus nos salva do nosso Egito, nosso pecado, tudo está apenas começando porque Ele quer nos levar ao trabalho, ao propósito para o qual Ele nos tem salvado. Para isso acontecer, nós precisamos do milagre da divina direção, o que é belamente retratado no livro de Êxodo, através da nuvem que orientava os filhos de Israel de dia e a coluna de fogo que os orientava à noite. Este belo milagre é um retrato da divina direção dada a nós quando somos salvos. Uma vez que os filhos de Israel tinham passado através do Mar Vermelho e estavam agora no deserto, tinham um enorme problema. Moisés estava com um grande desafio. Cerca de dois a três milhões de pessoas precisavam comida. E aí, você sabe alguma coisa sobre o ramo de serviço de comida? Você sabe quanta comida é necessária para alimentar um grande exército? O que os filhos de Israel iriam comer? O que iriam eles beber? Aí estava um outro enorme desafio para Moisés. Os filhos de Israel estavam tão estáticos sobre a sua libertação do Egito que nem lembraram-se de se preocupar com o suprimento de comida e bebida para a sua jornada no deserto. Só lá, exato, só no deserto perceberam o grande problema. O que vamos nós comer e beber? Esta era agora a pergunta geral. Mas Deus, o grande Deus, veio outra vez de uma forma sobrenatural e supriu a necessidade deles. De manhã, quando se levantaram, existia uma substância branca que cobria todo o chão. Todos começaram a perguntar, o que é isso? O que é isso? Em hebraico, as palavras, o que é isso? Se traduz, maná. Daí, nós derivamos a palavra maná. Então, resolveram chamar aquela substância branca de maná. Maná, porque nunca chegaram a uma conclusão entre eles de como chamar aquilo. Somente se perguntavam sem parar, o que é isso que está cobrindo o chão? Logo, quando me casei, a minha esposa fez um pudim que eu não conhecia e eu disse a ela, maná. Maná? O que é isso? Em hebraico. Agora, quando ela faz aquele pudim, lá em casa, a gente sempre chama de maná. Este maná, Deus providenciou para os filhos de Israel e, com toda certeza, lá estava o alimento com todos os ingredientes nutricionais que eles necessitavam. De uma forma sobrenatural, Deus também providenciou codornizes e água para que seu povo pudesse estar totalmente alimentado no deserto. A provisão sobrenatural de Deus para as necessidades dos seus filhos retrata para nós outro milagre que nós precisamos. Isso nos leva além do milagre da salvação. O milagre de sermos guiados no deserto por Deus e o milagre de cada dia ter nossas necessidades supridas. Não se engane, existe um único milagre que pode nos salvar. E este milagre é retratado no Cordeiro utilizado pelos filhos de Israel e sua comemoração na Páscoa, o qual representa fielmente Jesus, o Cordeiro de Deus, morrendo na cruz pelos pecados do mundo em geral. E claro, pelos nossos pecados, exatamente pelos seus e pelos meus pecados. Que preciosidade estes ensinamentos, hein? Eu quero lhe convidar a assistir na íntegra a esta lição. É muito simples, basta clicar no link aqui na descrição, vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, eu vejo você lá.